Vamos à lista de materiais. Eu vou usar aqui um barbante 36 fios da marca Aline, mas vocês podem usar o barbante mais convencional, que é o 24 fios. Então a gente vai precisar de 4 linhas de 70 centímetros e 8 linhas de 3 metros. E para a alça, uma linha para a alça de 95 centímetros. A gente vai precisar de tesoura, fita métrica para a gente medir certas partes nessa peça. Cola instantânea. Essa daqui é da Brascola, mas tem mais outros modelos da Deck Bond. A gente vai precisar também de uma madeira de 50 centímetros. Eu vou usar essa cavilha aqui. Vamos precisar também de uma prateleira, de uma madeira. Essa daqui é pinos. E essa daqui tem 45 por 10 de altura. Mas pode ser qualquer tamanho. É só você conseguir adaptando durante a produção da sua peça. Então é isso para a gente começar a nossa produção. Gente, então agora vamos começar a produção dessa prateleira rústica, que fica linda em vários locais da sua casa. Então pode colocar no banheiro, pode colocar no corredor, no hall de entrada. Em vários lugares ela fica linda. E eu mudei de opinião. Eu tinha mostrado para vocês uma madeira, uma cavilha retinha de 50 centímetros. Mas em cima da hora eu resolvi fazer com o galho natural. Deixa eu até tirar aqui para mostrar para vocês. Olha, é um galho natural. Essa árvore aqui é jabuticaba. Então tem que lixar esse galho. Tem que, na verdade, tem que descascar, lixar. Depois passar um produto para anticupim, né? Eu uso o jimucupim. E depois é legal passar um óleo mineral também, né? Para dar uma hidratada e para prevenir mofo. Então aqui é um galho natural. E eu vou começar a colocar as linhas, né? Que eu pedi para vocês cortarem. Eu pedi para cortar oito linhas de 3 metros. Mas aqui a gente vai colocar quatro desse lado e quatro do outro lado. Pode ser que sobe um pouco de linha, né? Como eu falei para vocês. Mas eu prefiro que tenha essa margem de segurança do que faltar. É melhor sobrar do que faltar no macramê. Porque sobrando você pode reaproveitar em outras coisas. Lá no meu Instagram tem até um post muito legal que eu dou dicas, né? Do que fazer com as sobras. Então vamos começar. Pega um dos fios de 3 metros. Pegou esse fio. Vai unir as duas pontas dele. Uniu. Na outra extremidade desse fio, com ele dobrado ao meio, vai ter uma alcinha assim. Daí você vai adicionar aqui na madeira com o nó inicial do macramê. Como que faz esse nó? Você vai jogar esse fio por cima do galho, ó. Passei por cima do galho. Aí aquela voltinha aparece ali atrás. Vou passar dois dedos aqui e vou pegar os outros fios. Esse é o nó inicial do macramê. Vou colocar aqui. Vou pegar minha fita métrica só para medir aqui. 5, um pouquinho mais para cá. Assim. Vou deixar 5 centímetros de espaçamento aqui. E agora eu vou adicionar os outros fios também com o nó inicial. Sempre dobrando ao meio. Dobrei ao meio. Vou para outra extremidade. E vou adicionar aqui com o nó inicial. São 4 fios. 4 desse lado e 4 do outro lado do galho. Prontinho. Adicionei 4 fios aqui. E depois eu vou passar essa argola, esse gancho, né? Aqui para dentro para não ficar caindo. Então, eu vou colocar a câmera um pouco mais perto para mostrar o nó que a gente vai fazer agora. Aqui eu vou ensinar para vocês o nó festonê. Porque essa peça é toda com o nó festonê, né? E com o nó escondido. São 3 tipos de nós aqui nessa peça. O nó inicial, o nó festonê e o nó escondido lá embaixo. Então, como que a gente vai começar? Como que faz, né? Esse nó festonê. Eu vou pegar esse primeiro fio aqui. Ele vai servir como meu fio guia. Então, eu vou passar com ele por cima do fiozinho que está ao lado. E com esse fio que está ao lado, eu vou fazer o nó. Meu fio guia, ele vai ficar parado aqui. Então, olha. Eu vou pegar o segundo fio. Vou passar por cima. Ó. Do fio guia. Fez uma alça. E vou entrar dentro dessa alça. De novo. Porque o nó festonê são duas vezes que a gente precisa fazer, né? Para fechar esse nó. Então, eu vou passar o meu fio por cima do fio guia. E vou puxar e levar até lá em cima. Sempre ajustando o nó. E agora o próximo. Mesma coisa. Vou pegar a pontinha. Peguei a ponta. Passei por cima. Do meu fio guia, ele vai fazer uma alça. Aí você vai entrar com ele, ó. Por dentro dessa alça. Olha que alcinha. Tá vendo, ó. Fez a alça. Eu entrei. Vou puxar. Lembrando que para finalizar o festonê é sempre duas vezes, tá? Ó, duas vezes. Prontinho. E agora eu vou fazer só até mais esse aqui, né? Que é o meio. E vou parar. Eu vou fazer o lado agora da direita. Então, eu passei três fios aqui com o nó festonê. E o fio guia está aqui no meio. Agora eu vou passar para o outro lado, que é o lado da direita. Então, o lado da direita. Vou pegar o primeiro fio aqui, que no caso é o último, né? Daqui para lá. Mas daqui para cá é o primeiro. E eu vou passar por cima do seu antecessor. E com esse antecessor eu vou fazer o nó. Ó, o fio guia está para cá. Passo o meu fio por cima do fio guia e entra nessa alcinha aqui. E mais uma vez para fechar o nó. E continua fazendo com os outros. A mesma coisa. Com mais dois fios aqui. E agora, que eu já fiz três de cada lado, os dois fios guia estão aqui no meio. Eu preciso unir esses dois fios guia. Como eu faço? Faço o da direita por cima do da esquerda. E com o da esquerda eu faço o nó festonê. Ó, prontinho. Essa primeira parte é assim. Agora a gente vai começar a fazer o festonê, mas formando aquele losango, né? Aquele diamante. Então, como que a gente faz? Ó, continua com o fio guia aqui, o que veio da direita, ó. Ele está passando para cá. E eu vou fazer os nós, né? Com esses três fios aqui nele. Primeiro fio, esse primeiro aqui. Passa por cima do fio guia. Faz a alcinha, entra e puxa. Ó, o fio guia está esticado. Eu vou passar com ele por cima do meu fio guia. Fez a alça, eu vou entrar por dentro da alça. E vou puxar. E continua. E continua. Continua até chegar aqui no final. E agora, com o lado da esquerda, né? O que veio daqui, ó. Que é esse aqui. É o quinto fio da esquerda para a direita. Então, eu pego o próximo, vou fazer o festonê. Mais um. Gente, esse fio é maravilhoso. Ele é o barbante de 36 fios. Fica muito bonito, sabe? O nó fica perfeito. Então, agora, para finalizar esse losão, o que a gente faz? Agora, a gente precisa descer. Então, com o fio guia, ó. O fio guia veio daqui. Está aqui. Agora, eu tenho que voltar com ele para a direita. Então, com os outros três fios aqui, eu vou começar a fazer o festonê. Sempre orientando o seu nó, tá? Olha, eu não vou encostar. Porque eu posso chegar e fazer assim. Empurrar o meu nó para encostar ali no outro. Mas eu não quero, porque senão vai ficar em formato de olhinho. E eu quero como se fosse um quadradinho. Então, eu dou um espacinho, tá vendo? Porque aqui aparece um pouco do nó... Do fio guia. Então, é assim que eu vou fazer. Ajusta bem o seu nó. Vê se ele não está fora do lugar. Mais um. Pronto. Agora, eu vou fazer para o outro lado. Eu vou pegar o meu fio guia que veio daqui. Saiu aqui. E agora, ele vai voltar novamente para a esquerda. Então, com o fio que vem depois dele, eu vou fazer o festonê. E depois com os outros dois que estão do lado. Os próximos. Prontinho. E agora, de novo, encontro de dois fios guias. A gente tem que o quê? Unir. Então, o que está na direita vai por cima e o da esquerda. E é o da esquerda que faz o nó. Vou abaixar aqui um pouco a câmera. Então, só aqui esse primeiro, né? Que ele é um meio losango. É só a parte de baixo. E o restante é um losango fechado. Então, agora eu vou fazer mais quatro losangos desses aqui. Porque é esse meio e mais cinco desse completo. Então, agora faltam mais quatro. Vou fazer esses mais quatro e volto para mostrar a vocês. E depois tem um outro lado também para a gente fazer. Mas quando eu terminar essa sequência aqui, eu vou voltar para mostrar a vocês. Porque como eu já mostrei, como faz esse primeiro e como monta esse losango, vai ficar mais tranquilo. Então, aqui eu já adicionei os outros quatro fios de três metros no lado da direita. Deixei aqui o espaço de cinco centímetros. E vou mostrar novamente só como faz esse início, né? Para vocês fixarem bem esse novo estonê. Porque de início ele pode ser um pouco complicado. Mas depois, tudo com o tempo melhora, né? Então, olha. Fiozinho. O primeiro fio, ele vem para o lado da direita. O segundo é que a gente vai fazer o nó. Como que a gente faz? Faz uma alcinha, ó. Tá vendo que ele faz uma alcinha? Aí você vai passar ele por dentro dessa alça. E mais uma vez, porque o festonê só se finaliza quando faz a segunda vez, né? E agora o próximo fio, fez a alcinha, ó. Fez uma alça. Jogou por cima do meu fio guia. E puxa. Mais uma vez. Fechou o próximo fio. Fez uma alcinha. Joguei por cima do meu fio guia. Entra na alcinha e puxa até lá em cima. Mais uma vez. Finaliza. Ajusta. Arruma bonitinho. Vê se o nó tá no lugar. Certinho. Começou para o outro lado. O primeiro fio é o fio guia. O segundo vai fazer uma voltinha. Ó. Fez uma volta. Ó. Voltinha. Passa por cima e entra nessa alça e puxa todo mundo. Gente, calma aí. Que caiu aqui. Pronto. E finaliza. Próximo. E finaliza. Então agora eu já terminei as duas partes. Ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Então uma meia, um meio losango aqui, né? E mais cinco embaixo completos. Mesma coisa no lado da esquerda. E agora eu vou posicionar a câmera aqui. Para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a finalização dessa peça. Aqui eu vou fazer o nó escondido. Do outro lado também. Então vou mostrar como faz o nó escondido. Então com aquele fio de 70 centímetros que eu pedi para vocês cortarem, né? Eu pedi para cortar quatro fios de 70 centímetros. A gente vai abraçar os fios, né? Todos os fios. Estão conseguindo ver? Com o fio de 70 centímetros eu vou colocar ele aqui. Vou deixar uma pontinha para o alto, né? Para fazer esse nó escondido. Vou fazer uma volta com ele. Tá vendo? Com os dedos eu vou segurar. Fiz uma voltinha. E agora com o fio que ficou para cima eu vou fazer algumas voltas. E aperta, tá? Para unir bem esses fios. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco tá bom. Ó. E ele ficou aqui. E agora eu vou passar com ele por dentro dessa alcinha aqui, ó. Passei ele dentro da alcinha. E com o fiozinho que eu deixei aqui eu vou puxar. Puxa bem. Dos dois lados. Prontinho. E agora eu vou cortar esse fiozinho aqui que a gente puxou. Vou cortar ele. E o que ficou aqui, ó. Para cima eu vou empurrar lá para dentro. Com cuidado, tá? Para não desfazer. Assim. E vou colocar um pinguinho de cola instantânea. Aqui onde eu afundei. Só um pinguinho. E aqui. Onde a gente puxou o nó. E agora eu vou fazer do outro lado. E também eu vou pedir para vocês cortarem, né. Esse fiozinho aqui, ó. Que foi do nó escondido. Que sobrou aqui. Corta ele também. E adiciona um pouco de cola. A gente já adicionou. Mas adiciona novamente. Um pouquinho de cola. Por quê? Porque aqui ele tem oito fios. Se deixasse aquele mais um do nó escondido, ia ficar nove. Então, para deixar os oito. Eu peço para vocês cortarem. Pronto. Fiz o nó escondido dos dois lados. E agora, novamente, eu preciso fazer mais dois nó escondidos. Mais um aqui. E mais um aqui. E agora, a gente vai fazer aquele outro nó escondido, né. Que é para segurar a madeira. Então, deixa eu pegar a fita aqui. Para medir. É na altura de 20 centímetros, ó. 20 centímetros é aqui. Então, o outro nó a gente tem que fazer aqui. Deixa eu abaixar um pouco a câmera para vocês verem. Então, ó. Depois desse primeiro nó escondido. 20 centímetros abaixo. Que vocês tem que fazer o outro. Então, é aqui. 20 centímetros abaixo. Vou pegar mais um fio de 70 centímetros e vou fazer o nó escondido. Eu vou abaixar mais um pouco a câmera, só um minuto. Olha, então aqui, né. 20 centímetros abaixo do primeiro nó escondido. Eu vou fazer mais um nó escondido. E faz a voltinha. E faz aqui. Seis voltas. No primeiro a gente fez cinco. E aqui eu vou fazer seis. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, e seis. E, ó. Passa aqui por dentro dessa voltinha. Puxa. Prontinho. Aí, agora, dessa vez, não precisa cortar, tá? Esse fiozinho aqui que sobrou do nó escondido. Dessa vez não tem necessidade. Só puxa bastante o único que vai cortar esse daqui. E vou fazer do outro lado e volto pra mostrar a vocês. Olha, então aqui os dois nó escondidos estão prontos. É aqui que a prateleira vai apoiar. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco nessa prateleira pra gente fazer a finalização dessa franja e depois a alça. Como eu falei pra vocês, são oito fios que tem aqui. Então, eu coloco quatro pra frente e quatro pra trás. E vou encaixar a nossa prateleira aqui. Do outro lado é a mesma coisa. Quatro pra frente e quatro pra trás. E vou encaixar a prateleira. E aí, ficou desse jeito aqui. Só preciso ajustar algumas coisas. E agora, a gente vai finalizar a franja. Então, aqui eu abaixei a câmera só pra mostrar como eu faço a franja, ó. O nó escondido terminou aqui e o outro ali. E eu vou cortar numa altura livre. Aqui. Acho que tá ótimo. E aqui também. Eu vou medir pra falar pra vocês qual a altura que ficou. Gente, depois do nó escondido, ficou com 21 centímetros. Deixa eu ter certeza aqui. Também 21 centímetros. E agora, pra finalizar, você pode dar um nozinho na ponta. Como você preferir. Deixar assim e passar a termolina. Olha, mas eu vou fazer nozinho. Porque eu acho que fica bonitinho. Então, eu vou fazer nozinho em todos. Gente, ela já tá praticamente toda pronta. Agora, a gente só vai adicionar a alça aqui. Pra finalizar. Então, pra alça, eu vou pegar aquele fio de 95 centímetros. Vou fazer um nó comum aqui. Comum mesmo, tá? Aquele que a gente faz em cadarço. Ó, tá vendo? Ó, um nozinho comum. Só vou colocar ele aqui pra baixo. Pra mostrar melhor. Pra ficar melhor a visualização. Vou pegar qualquer fio que sobrou ali do nosso corte da franja. Sobrou esse tamanho aqui, que foi do fio guia, né? O fio guia sempre sobra mais. E vou fazer o nó escondido aqui, só pra ficar um acabamento mais bonitinho. Então, ó. Adicionei o fio qualquer, que a gente vê que vai dar pra fazer quatro voltinhas com o nó escondido. Vou adicionar ele aqui. Fazer uma voltinha com o dedo. E vou dar quatro voltinhas aqui. Uma, duas, três, quatro. E aí, eu vou entrar aqui nessa alcinha aqui, ó. E vou puxar o fiozinho que eu deixei pra cima. Desse jeito. E agora, eu vou cortar três fios aqui. Esse, esse e esse. Esse grandão aqui é o fio de 90cm, que ainda vai lá pro outro lado, pra fazer o lado da direita dessa alça. Então, agora eu vou cortar aqui, ó. Esse primeiro. Depois esse. Com bastante cuidado pra não cortar o fio errado. Esse. E esse outro aqui, que foi do nó escondido. Vou levantar um pouco a câmera. Vou levar esse nó lá pra cima. Assim. Olha, que bonitinho. E vou adicionar a cola instantânea. Cola instantânea. Aqui em cima. Nos dois lados, tá? No lado que a gente cortou o nó escondido e do lado que a gente cortou aqui. Os dois lados. E deixa aqui pro alto secando. E agora, a gente vai fazer o outro lado. O lado da direita. Com esse fio de 95cm. Peça pronta. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Vocês já viram lá no início, mas agora eu vou mostrar novamente. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E para mais tutoriais como esse, é só se inscrever aqui no canal. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. E aí E aí Amém.